É, eu queria dizer que, queria pedir desculpas aí pelas tapeiras na orelha, tô muito arrependido E prometo que nunca mais vou te dar chute nas costas, me tapa na nuca Perdoe por favor, peça perdão Eu, eu quero esquecer, o quanto eu chorei, o quanto eu sofri, por amar você Eu quero saber, aonde eu errei, pra sofrer assim, preciso esquecer Preciso esquecer Bem-me quer, mal-me quer, no começo é sempre assim Com o tempo se vão as pétalas que ficam, são suspens Tudo dá sedução, romance, laço da paixão É rompido pelo tapa ou na bala de um oitão Lágrimas escorrem, na sequência depressão Violência doméstica, prisionomia no chão Perfume da jasmin ladrão, tá do teu lado Violenta não vai adiantar, tem que saber dar o trato Cadê aquela sedução, aquele romantismo, não machuca, não bata Cuidado com a rosa choque, com a mulher bandida Pra te arrastar tem várias, pra te amar só uma em vida É bom ver o pôr do sol com a sua amada de manhã Apreciar a luz da lua com champanhe de maçã Sobre as ondas do mar, escutar o canto das gaibossas Sussurrar um poema no ouvido dela Violência doméstica, não concordo com esse fato Se cair na cadeia, viva um conto de barro Romance de ilha perdida Muita gosta de ser tratada tipo ghost do outro lado da vida A espancar, era de suba e adiantar o caso Tela do homem, bem a mulher, pela mulher Vamos gerar, dos vagabundos também ama Quem foi que disse que não? Mas a bonita e bandida não vai fechar meu coração Eu quero esquecer O quanto eu chorei O quanto eu sofri Por amar você Eu quero saber Aonde eu errei Pra sofrer assim Preciso esquecer Preciso esquecer Pode crer do que Jay Ananias Companheira verdadeira é aquela De todo dia Sempre do seu lado Pro que der e vier Nessa sim parceiro Você pode botar fé E chamar de mulher Veja só Quatro e meia da manhã Ela já tá indo pro trampo Já pensando em voltar pro seu canto Sério é demais Não dá espaço pra nenhum malandro Peço desculpa pelos taps e pelo chute Eu sei Que até pra pedir perdão Tem que ter atitude Te amo pra caralho Posso dizer Que você virou o jogo do baralho Hoje em dia Minha vida sem sua presença Sei lá Eu acho que nem compensa Prometo mudar daqui pra frente Meu amor Em nome do Senhor Tudo vai ficar diferente Eu, eu quero esquecer O quanto eu chorei O quanto eu sofri Por amar você Eu quero saber Aonde eu errei Pra sofrer assim Preciso esquecer Preciso esquecer Preciso esquecer Preciso esquecer Peciso esquecer Preciso esquecer Legenda por Sônia Ruberti